O que vocês acharam dessa aula de anatomia individualmente? Começando aqui com a Sejane, por favor. Bem, pra mim foi muito interessante porque quando a gente olha a pessoa, né? A gente não tem as vezes noção do contato. Por quê? Porque tem o músculo, tem a pele. Então, você às vezes não tem noção diretamente o que é um osso, né? E aqui a gente pode ter o contato e saber, estudando, onde que estão as partes mais sensíveis pra gente poder trabalhar na nossa massagem. E você, Laura? Bom, pra mim, geralmente, eu acho que é bom predesticar o foco da dor do paciente, né? Na verdade, às vezes chega aqui com uma queixa de dor e você já sabe focalizar onde será e qual a técnica utilizada pra esse caso. Parabéns. E você, Cláudia? Bom, interessante porque às vezes a gente desconhece coisas que parecem simples, né? Como eu mesma desconhecia que a primeira cervical não contém o disco intercervical. O interessante foi isso e hoje eu acabei de aprender. Pra mim, todas as métodas tinham disco. E você, Júnia? Ah, lógico, assim, o conhecimento é a essência. Então, pra que eu possa ajudar o paciente, eu tenho que conhecer. E nessa aula, eu vejo, como se diz transparentemente, o que pode ser o problema. O paciente chega através da queixa. Automaticamente, na cabeça, você vai pensar naquela aula, naquela questão do professor ensino. Parabéns. E se for fechar com chave de ouro essa aula, o que que vocês podem dizer? Tenta se ajuntar um pouquinho mais. O que que vocês podem dizer pra aqueles futuros alunos que estariam vendo, assistindo esse vídeo? Fala, papai. Pode falar. Vem. Pra vocês que estão assistindo, venham, façam o curso e aprendam como a gente está fazendo. Cláudia. No meu caso, acho que é um curso muito interessante. E quem tem aptidão ou tem vontade, que venha também pra escola pra conhecer o método de trabalho. Cláudia. Opa. Bom, é muito interessante. Você só tem a ganhar, porque a gente não tem noção de quanto é gostoso tratar, cuidar do paciente quando chega aqui com dor e poder ter o retorno, ter a gratificação dele após o tratamento. É ótimo. Vem, vocês vão gostar. Júnia. Eu acredito que pra todo profissional, o conhecimento é gratificante. Então, vindo pra cá, pode acontecer como eu. Chegar aqui com o pensamento e sair daqui repleta, né? Carregada de mais bagagem ainda. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. E pra todos aqueles que irão assistir esse vídeo, favorem estar em contato com www.poderdasvamos.com